A gente está trazendo essas informações para o nosso associado, esse é o objetivo, trazer realmente informação, principalmente voltado mais para o nosso público empresarial. Estamos trazendo o Marcos Melec, que é juiz do trabalho, relator da nova reforma trabalhista e está trazendo informações, acredito que importantes, esperamos que realmente sejam importantes, que o nosso associado entenda como que seja de bom proveito para o nosso associado e para melhorar a sua condução dos seus empreendimentos. É um tema bastante debatido, muitas informações de diversas formas, mas são informações que a gente acredita que, pelo que eu sei do palestrante, vai trazer de uma forma simples, de fácil entendimento e atual, bem atualizada com as últimas decisões em relação à reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista mudou 209 coisas na lei trabalhista brasileira. Até para vocês, na imprensa, tem muita novidade, né? Coisa de jornada de trabalho, banco de horas, possibilidade de receber o prêmio na trajeca, um monte de coisa bacana. Então, são 209 coisas que mudaram. Por onde eu passo, eu vejo que os contadores, os empresários, os advogados, sindicalistas, trabalhadores, têm ainda muita dúvida na aplicação da nova lei trabalhista brasileira, que completa agora, no mês de novembro, dois anos de vigência. Parece muito dois anos, né? Mas, como são muitas coisas que mudaram, os profissionais não conseguiram ainda se aprofundar, entender bem a nova lei, porque são mais de 200 coisas que mudaram. Então, a gente passa procurando selecionar as 15 coisas mais importantes das 200 que mudaram, do dia a dia, dos negócios, do que mudou, do que pode ser aplicado na prática já, a partir de amanhã na empresa de todo mundo. Todas já estão valendo. Poucas, vamos colocar em meia dúzia, ainda estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Algumas coisas, os tribunais superiores já se manifestaram, nós temos também a questão da terceirização, que o Supremo disse que pode terceirizar realmente tudo, né? E, mais uma coisa que o Supremo Tribunal Federal já julgou, foi em relação à contribuição sindical, que tal um zum 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 pra tal dos impostos sindical, né? A lei é clara, pra pagar imposto sindical, o trabalhador tem que autorizar antes, por escrito. Só que nessa aí, muita gente começou com umas engenharias aí jurídicas, né? De querer, ah, faz carta de oposição se não quer. Não é isso que a lei diz. Ele fala que tem que fazer carta pra pagar, não pra se opor, né? Aí veio outra história, não, mas a contribuição assistencial, aquela quando sai a convenção coletiva, pode, também não pode. Aí veio outra história ainda, pra poder cobrar imposto sindical, dizendo, olha, nós temos uma Assembleia Geral, tem sindicato, e disseram que é pra cobrar de todo mundo. Também não pode, mas por que que não pode? Porque a lei prevê que o imposto sindical agora não é mais obrigatório. A lei prevê que quem quiser pagar imposto sindical, e eu chamo aí a atenção dos ouvintes, dos telespectadores, pra que reflitam se quer ou não pagar o sindicato. O sindicato fortalece a categoria, defende o interesse do trabalhador. Não é só assim porque a lei agora é facultativa, então não vou pagar mais, né? Mas se você não quiser pagar, é só não autorizar, que não pode ser descontado nada. E quem já disse isso também? Além da lei, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou duas vezes nesse sentido. Então as horas em itinere deixaram de existir na lei trabalhista brasileira, né? Foram revogadas. Se acontecer um acidente de percurso da casa pro trabalho, ou do trabalho pra casa, o trabalhador continua segurado pelo auxílio doença acidentário da Previdência Social de INSS. Isso não mudou. Continua tendo essa proteção. Agora, o que que acontece? Se, analise essa situação comigo, se a empresa desce uma van ou um ônibus pra buscar a pessoa em casa, ela estava correndo um seríssimo risco, e na maioria das vezes pagava hora extra com 50% de adicional. Se a empresa falasse assim, olha filho, eu não vou te dar ônibus, não vou te dar Kombi, não vou te dar van, você venha de ônibus de linha. E a pessoa ficava ali três horas em ônibus e fazendo baldeação. Daí a pessoa não tem direito era extra na lei velha. Então vejam que incongruência. Transcrição e Legendas Pedro Negri